Abertura Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Totti, hoje com a aula Caráter Básico das Aminas. Meu querido, houve uma evolução no sentido do ser ácido e ser base. Já falamos disso numa aula lá de inorgânica, mas cabe uma revisão. Primeiramente, a autoridade da época foi Arrhenius. O Arrhenius conceituava ácido e base em solução aquosa. Ácido em solução aquosa é o composto molecular que ioniza, produz íons H+. E base é o composto já iônico que dentro d'água apenas dissocia, produzindo OH-. Então, nós temos o saudoso ácido sulfúrico e temos a saudosa hidróxido de sódio. São ácidos por quê? Porque dentro d'água esse H será ionizado. E porque dentro d'água esse OH será dissociado. Bom, uma dupla de pesquisadores, o Bronsted e o Lowry, fizeram pesquisas e chegaram a uma conclusão muito aceita, muito revolucionária. Dizer que ácido é quem doa próton. Dizer que base é quem recebe próton. Lembra? O hidrogênio átomo, ele tem um próton e tem um nêutron. Ele tem próton no núcleo e elétron na eletrosfera. Se ele perde o elétron, ele fica próton. Então, o hidrogênio atômico se transforma em hidrogênio nuclear. Este núcleo, este próton, é que será objetivo de doação. Observando uma reação bem simples, a reação da amônia, chamada também de gás amoníaco, em presença de água. A reação química, ela transcorre e do lado direito, nós vemos o que o NH3 se transforma em NH4. Ora, para que de 3 tenha passado para 4, naturalmente, deve ter vindo um próton para cá. O fato de ter aumentado o número de prótons, concretiza que a água, quem diria, a água é um ácido, porque está doando o próton. Enquanto que a amônia é uma base pelo fato de estar recebendo o próton. Quem doa próton e quem recebe próton. Isso é visual, é pela quantidade de átomos que eu tenho na molécula, que eu chego à conclusão se deu ou se não deu. Quero te dizer que as reações, elas são reversíveis. Então, se eu observar esta reação que aconteceu para a direita em azul, observá-la da direita para a esquerda, o que o NH4 está fazendo para voltar a ser NH3? Para o NH4 diminuir para NH3, o próton agora está indo ao contrário. O próton está saindo, o quarto está saindo e está indo para o OH. E o OH está aumentando. De 1 vai passar até 2. Então, observando a reação da direita para a esquerda, eu devo dizer que o NH4 é que é o ácido e o OH é que é a base. É a definição de Bronsted e Lowry, a transferência de próton. Claro, você vai se perguntar onde é que a amônia vai colocar o próton que vai chegar. Nós vamos ver daqui a pouco que a amônia é o NH3 que tem par eletrônico disponível. Quando esse próton sai da água e vem para a amônia, a amônia vai se transformar em amônio. Lembra? Amônia é piramidal, bonitinha, com parzinho disponível. Amônio é positivo e tem 4Hs. Então, a ida do próton para a amônia a transforma em amônio. E a ida do próton da água para a amônia a transforma em hidróxido. Vou falar daqui a pouco sobre KB. KB é a constante de ionização básica, nesse caso. A constante básica colocará no numerador a concentração de quem está à direita do equilíbrio. E coloca no denominador quem está à esquerda do equilíbrio. Bom, tenho pesquisado e sei que a constante básica da amônia é 1,810⁻⁵. Esse quociente da concentração do amônio, concentração do hidróxido, sobre a concentração da amônia, dá 1,810⁻⁵, que nós vamos usar para discutir depois. Então, o que vem a ser esse KB? É uma forma de você quantificar quem é mais básica e quem é menos básica. Será mais básica, naturalmente, quem tem a valor mais alto. Em potência de 10, é fácil lhe identificar que 10⁻⁵ é imensamente maior do que 10⁻⁰. Mas, entre os que têm 10⁻⁵, será maior o que tiver número maior. Bom, então, existe o conceito de Bronte de Loure, que define ácido pela transferência de próton. Poderemos falar, por exemplo, que se esta base for considerada alta, se esta base for considerada alta, esta base alta sendo forte, eu vou dizer que esta base será fraca, porque se ela foi forte, ela foi eficiente no recebimento do próton. Ou o seu oposto, ou o seu oposto, é uma base fraca, porque se ela fosse forte, o equilíbrio teria ido para a esquerda. São assuntos que nós ainda, no momento certo, vamos lembrar, porque é assunto imprescindível para o Enem. Bom, agora, vamos aos conceitos de ácido e base que interessam para a aula de hoje. Eu quero dizer de que as aminas, elas são básicas. Se você pensar em termos de arrênios, amina, amina não é, por exemplo, NH₃? Amina não poderia ser ácido de arrênios, nem tem H na frente, como é que vai produzir H⁺ dentro d'água? Claro que não é base de arrênios, porque nem tem OH. Se a amina for básica, será básica por quê? Pelo conceito de Lewis, será base toda substância que doa par eletrônico. Então, é muito importante você saber o assunto de cada teoria. Na teoria de Arrênios, a antiga, que me deu o nome dos compostos, era necessário estar em meio aquoso. Na teoria de Bronsted, que fala sobre doar próton, o importante é saber o objeto da transação, o objeto que está sendo doado. E o fato de ser doado, a palavra doar, está para dois. Na teoria de Bronsted, quem doa é o ácido. E é muito importante você reparar que na teoria de Lewis, quem doa é a base. Isso é fundamental. Na teoria de Bronsted, quem doa próton é o ácido. A base recebe. Na teoria de Lewis, quem doa é a base, porque ela dá par eletrônico. Par eletrônico dativamente. Temos aqui a substância amônia. Amônia, também chamada gás amoníaco. O nitrogênio, que tem número atômico 7, tem 5 na última camada. E esses elétrons, esse par completo, faz com que a estrutura da molécula seja piramidal. E o parzinho eletrônico pronto para ser doado. Aliás, a doação do par eletrônico e o recebimento do par eletrônico é dativamente. Como é que é dado? De forma dativa. É de forma dativa que é dado. Bem, aqui o próton era transferido. Vai embora. Aqui ele é compartilhado de alguém que já está completo para alguém que precisa. Imagina um H+. Imagina um próton sem elétron. Que esteja precisando de um par. Esse parzinho vai servir para esse próton. Então, esse parzinho será doado dativamente. Quem recebe o próton, quem recebe dativamente o par, normalmente é o próton. É o próton que vai receber. Que, aliás, posso te mostrar aqui. O parzinho eletrônico é doado pelo NH3. Agora, quem recebe o parzinho eletrônico é sempre o próton. Então, quem é que está dando? Quem está dando o par eletrônico? A amônia. Quem está recebendo o par eletrônico dativamente? É o próton. Quem está dando o par o processo? Não é um Quem está dando o par o processo? Hoje em dia. Hoje em dia. Todo dia em dia. Obrigado.